Bom dia, meus amores. Como é que vocês estão? Estão bem? Graças a Deus eu estou bem. E nós estamos aqui hoje pra fazer mais um pezinho de porta, viu? Esse aqui tá com as colinhas, porque eu tirei. Eu fui fazer, eu ia colocar de um jeito, eu peguei e fiz de outro. Mas aqui é só mesmo... Depois eu tiro. A gente tira isso aqui, sabe com o que, gente? Com o bico da cola quente. Então, eu vou só... Pegar aqui, ó. Vamos fazer uma boneca, viu, gente? Hoje. Um pezinho de porta na boneca. Vamos ver que a cadeira é tão ruim. Eu já andei olhando as peças das cadeiras pra comprar cadeira pra mim. Mas... Aqui, meus amores, ó. Aqui o pezinho já tá feito, né? Aí, aqui, ó. Vou... Aqui foi 70 centímetros. Eu cortei de tecido, ó. Tá aqui que o vento eu tiro. 70 centímetros. Aqui tá marcando 72, viu? Vai ficar 72 por 16. Viu? Por 16, ó. Aqui, gente, é pra fazer a saia. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou levar aqui na máquina. Vou fazer uma banhadinha, viu? Viu, ó. Vou dobrar aqui, ó. Fazer uma banhadinha. Aí, eu volto, viu? Pra nós... Dar continuidade do nosso trabalho. Aqui, minhas princesas, ó. Eu já... Eu passei um biquinho, né? Fiz a banhadinha, ó. Aí, fechei. Aí, agora eu vou franzir, né? Fazer o franzidinho. Dá pra fazer a saia da nossa boneca. Esse tecido é tão bonitinho, né, gente? Esses tecidos, eles não são... A gente não encontra eles no mercado, não. Esses tecidos aqui são sublimados. A pessoa manda sublimar. Eu não sei nem de que cor que elas compram. Eu sei que elas compram, mas sublimar. Aí, aqui é uma... A irmã da igreja, que ela tem uma confecção. E a irmã dela tem outra bem grande. Tem uma fábrica de sublimar. Aí, elas... Elas sempre me dão... Me dão retagem. Ela me deu agora uns retagem. Gente, ela... Deus, é muito bom. Eu... Até mesmo o fim do ano, né? A gente fica sem tecido. Só juntei os retalhinhos bem pequenininhos. E eu não. E eu disse, Deus, eu não vou nem comprar. Porque... Assim, tá tão sem saída, né? Pra gente vender aqui agora uma coisa. É uma dificuldade, viu? Você passa um mês pra vender o peso de bota. Esse mês de fevereiro foi, janeiro. Meio de janeiro, né? Sei lá. Acho que é janeiro. Nós estamos em janeiro, hein, gente? É assim. Aí, esse mês foi muito ruim pra trabalho, viu? Principalmente trabalho com costura. Porque o final do ano, né? O pessoal compra muito. Mas, quando chega esse mês, aí fica ruim. Deixa eu ver aqui, ó. Vem franzidinha. Mas eu gosto de deixar sempre um buraquinho, né? Que a gente ia colocar a cabeça. Coloca a cabeça coladinha. E aí, gente, eu disse, eu não vou comprar tecido agora. Porque eu não tô com condição. Tô com os cartões de crédito pra pagar, né? Algumas contas. Todo mundo tem, né? Suas contas, suas dicas. E aí... Ai, meu Deus, a agulha caiu. E aí, gente, quando foi... Eu tava na igreja, né? Aí, essa irmã tinha a confecção. Ela pegou e me disse... Me chamou lá. Gente, eu esqueci de colocar a pistola pra esquentar. Aí, agora, enquanto ela tá esquentando... Eu vou medir pra vocês aqui a cabeça. Ó. 15 centímetros. Essa daqui... É aquela que é com dois lados, viu? 15 por 15. E os braços... 16. Dá largulhinha aqui, ó. Sempre aqui na mãozinha eu deixo mais largo, né? 5. Gente, eu tô colocando 5, mas é 10, ó. São dois lados, viu? É assim, ó. Pra vocês que ainda não sabem, né? 10. Viu? Quando eu coloco, por acaso, 4, são 8, né? Que são os dois lados. E essa aqui do mesmo jeito. Aí, então, nós vamos desvirar. Vamos desvirar aqui, né? Eu já vi o cortezinho, ó. E a gente vai... E a gente vai... Sim, enquanto eu desvirar aqui, gente, rápido, 10. Tá, continuar a minha história, né? E eu tava precisando... Tá precisando de tecido, né? Eu sou doida. Tem que dar um cortezinho. Tem que dar um cortezinho. Pra desvirar o braço. Só que agora eu vou ter que voltar pra cá. Porque precisa medir, gente. Assim, ó. No outro. Senão a gente pode cortar errado. Aí perde o bracinho, né? Esse aqui é onde eu vou fechar. Mas eu já vou deixar cortado. Assim, aí... Assim, aí essa irmã da igreja disse... Ela tem a confecção, né? Ela foi e disse assim... Margarete, eu vou... Vou juntar uns detalhes lá pra tu. Ela vai começar a juntar. Eu vou juntar uns detalhes pra você lá. E... Quando tiver junto, eu mando te chamar. Tá certo. Aí quando eu fui pro curso semana passada... Aí ela foi e disse assim... Mulher dos detalhes, elas tão lá. Fiquei tão alegre. A irmã é vênia. Beijo, viu? Mulher vênia. Mulher vênia, ela é também inscrita no meu canal. Aí eu fui pegar os detalhes. Aí quando eu cheguei lá... Gente, um saco tão grande que meu marido ia caindo. Ai, tão do saco. Ai, meu Deus do céu. Aí ela foi e disse assim... Olha... Os detalhes são pequenos. Mas você... Olha aí pra fazer boneca dar. E o que não der, você joga fora. Eu disse... Tudo bem, né? Muito obrigada e agradeço muito por você. Aí vim. Mas quando a gente chegou aqui, que foi olhar... Vocês não acreditam não. Tinha peça de tecido. Por isso é que pesava. Eu acho que tinha assim tecido que dava uns 5 metros. Tinha tecido de 2 metros. Tecido pra fazer vestido. Vestido já cortado. Cortado só no ponto. Eu já fiz. Já vendi. Gente, mas ela me ajudou tanto. Foi uma ajuda tão grande que ela me deu, sabe? Só Deus pode recompensar ela. Então, fiquei muito feliz por isso. Tô com bastante tecido aqui. Tecido lindo. Do filme vestido ficou lindo logo. Pra mãe, com a festa. E então, meus amores, é assim, né? Deus, ele não desampara a gente, não. De jeito nenhum. Aqui eu vou encher, viu? Vou passar a costurinha daqui. Aí vou encher e volto. Aqui eu tô enchendo a cabeça, né? Cabeça eu cortei dois lados, né? Duas bandas. E... Tô enchendo. Eu quero que ela fique bem durinha. E ela feita assim, ela fica mais durinha do que aquela que a gente faz com fuxi. Aqui tem que ficar bem durinha, que eu quero fazer do jeito que eu quero. Tô pensando aqui em fazer. Acho que vai dar certo. Tchau. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, meus amores, ó. Já fiz, enchi já as mãos. Valeu, deixei o dedo murcho. Gente, agora que eu tô vendo, vocês já acreditam que eu não coloquei. Aqui, ó. Agora a gente vai colocar a saia. Já pra ter a cola. Olha, esse tecido aqui, ele é bem armadinho. Essa aí já tá pronta. Aí, gente, eu vou fazer, arrumar aqui a cabecinha dela, ó. E os braços. Eu vou levantar mais meus tripé, dando tudo... Ó, aqui eu cortei o tecido. Ele é essa largura aqui, gente, ó. Deixa eu colocar mais pra cá, pra ficar melhor. Cresceu, né? Aí, eu dobrei ele pra fazer a manga. Eu dobrei ele assim, ó, pra fazer a manga, né? Aí, a manga dobrada aqui, ó. Aí, eu cortei... Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. 20. Daquele jeito dobrado, eu cortei 20, ó. Aí, eu costurei... Aí, eu costurei a outra, ó. Aqui são as mangas, né? Eu tô aqui mostrando pra vocês. As manquinhas. Só que eu vou franzir elas, mas por dentro. Eu, que é a frente colocar os braços. E, eu vou franzirela. Eu vou devirar. A agulha é grossa. Eu tava com outra e ela caiu dentro da máquina. Depois eu vou ter que abrir para tirar. Vou mexer agora, vai sujar de óleo. A marinha dobrada assim ficou bonitinha, né? Porque não desfia. Tô sentindo falta das minhas princesas, viu? Tá sentindo falta de muita gente. A minha princesa Leila. Acho que é a Leila Costa, de Brasília. Eu não vi mais. Muita gente, muita gente, muita gente, viu? Não sei o que é que tá acontecendo, mas minhas princesas não tão mais olhando meus vídeos. Esquecer de mim, não tão mais gostando do meu trabalho. Eu vou estar aqui para secar e vou fazer na outra do mesmo jeito, viu gente? Eu colei uma tampa na outra, colei duas tampinhas e passei ainda o... Estou mostrando lá em cima, ó. Aí passei uma durex. Vou fazer o pescocinho. O pescocinho aqui, gente, vou fazer só assim mesmo. Passar uma colinha aqui no fundo, né? Porque tudo que ficar mais seguro é melhor. Vamos lá. 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 E agora eu vou passar uma linha aqui, ó. Aqui é pra gente fazer um pescocinho, né? Pra ela não ficar... A cabeça muito enterrada. Aqui, a gente vai colar aqui, gente, ó. A gente sempre faz, né? Eu gosto de fazer o pescocinho, porque, ó, quando a gente vai pegar a cabecinha, fica mais bonitinha, né, gente, ó. Tá dando pra vocês verem aí, ó. Mas vai dar, ó. Aqui, ó, já peguei, né, o pescocinho, a tanquinha, ó. E agora vamos pras manguinhas, né? Agora a gente vai desvirar as manguinhas. Aquela que o dedo não tinha enchido, ó. Fiz um buraquinho, fiz um curativo. Essa daqui, a gente passa uma colinha, ó. Que é pra ela pegar aqui, ó. A outra não, a outra fica soltinha. Aí, aqui, a gente vai meter, pra passar um... Uma linhazinha, né? Pra ficar fofinha, ó. Gente, eu tô bem aqui. Tem dias que eu tô aqui, ó. Ó. Passar uma linhazinha aqui, ó. Pra ficar bem fofinha, né? Nossa, eu tô... Parece que tem formiga. Tô toda me coçando aqui. Sei lá o que é, mas gosto de coçando em mim. Tô toda me coçando em mim. Tchau. Tchau, gente. Olha que bonitinha a minha manguinha. Ficou lindinha. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Gente, olha que coisa linda. Agora eu vou terminar o outro, viu? Aqui, ó. Aqui a costurinha que já costurou pra trás. E aqui nós vamos pegar logo os bracinhos, viu, gente? Vamos passar a cola, ó. Eu vou pegar um aqui, né? E o outro aqui. Aqui, meus amores, ó. Já tá com o bracinho pregado, né? Vou deixar secar. Agora nós vamos arrumar a cabecinha pra gente pregar. Cabeca. E aí os olhos. Eu pensei, eu tava gravando, gente Quando eu olhei, já tinha feito, ó Mas aqui, ó, eu pintei com o pincelzinho Com esse pincel piloto Aquele pincel que a gente compra mesmo Pra fazer Pra criança, né? Pra marcação E aqui, com a canetinha, ó Eu fiz o narizinho E com a vermelha, eu fiz a boquinha, ó Fiquei triste porque eu tava fazendo aqui Pensando que vocês tavam vendo Quando eu olhei, eu não tava gravando Gente, mas assim mesmo Quando a gente tá ficando mais, a gente é mais Pertifada Agora a gente vai arrumar os cabelos, né? Agora é onde vai entrar A garrafa pet Viu? Nós vamos cortar ela bem aqui Não tem uma marquinha, ó Não tem essa marquinha, né? A gente vai cortar ela nessa marquinha Eu tô sem aquele bichinho de cortar E essa parte aqui é a parte mais dura que eu tenho Mas eu faço um buraquinho, gente E aí eu corto, ó Bem aqui, viu? E, gente, eu tirei as Das boquinhas, né, ó Das garrafas O restante da garrafa Eu vou doar pra um Senhor que passa Pra reciclagem dele Aqui é pra gente fazer os cabelos Eu cortei Foi com uma serrinha De O que a gente faz É que dá um jeitinho Tudo, né, gente? Deixa eu terminar aqui O rosto dessa boneca Eu pensei que eu tava gravando Mas não tava Eu acho que eu tô gravando Eu acho que eu tô gravando Aí só falta o pingo do olho Eu faço por último, né Porque senão a cola suja Agora a gente vai fazer os cabelos Vai pegar os cabelos Agora a gente vai fazer os cabelos Eu acho que eu tô gravando Aqui, minhas princesas Nós vamos colar Ah, eu vou tirar logo só aqui, ó Esse lacre E aqui, gente, nós estamos Lembre-se que nós estamos trabalhando com artesanato 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 é arte E não se esqueçam de dar Vou colocar os meus likes Vou colocar essas duas boquinhas de garrafa aqui, viu? Essa cola Tomara, meu Deus, que cole Porque essas são tão chatinhas pra colar Mas às vezes é tão boazinha pra colar também Eita, ela é boa de colar, ó Bateu a foto secando Aí vou colar outra aqui, gente, ó Aqui vai ficar assim, viu? E agora nós vamos colocar os cabelos Tomara, ela tem a colada Que a gente depois solta Aqui eu vou cortar os cabelinhos dela Aí eu começo pra vocês verem Aqui, ó Ó, eu cortei o tamanho de 34 34 E eu coloquei 40 fios assim, viu? Mas eu já vou colocar mais Aí é que eu vou passar cola aqui, ó Aqui no meio Tá entendendo, gente? Dessa aqui E aqui, ó Eu vou pregar o cabelinho dela, ó Aí, como eu disse que solta, ó Meu Deus O que é que eu faço pra não soltar? E esse cabelo, gente, ó Eu vou vir com ele pra cá, ó Viu? Pra trás, ó E essa outra parte Eu vou vir pra trás também, ó Vai ficar assim O rosto dela, ó Viu? Porque agora a gente não pode nem puxar, ó A gente puxa e tá soltando Aqui, meus amores Eu tava mostrando a vocês Do lado, pelo lado de trás, né? Mostrar aqui, ó Pelo lado da frente, né? Aqui, ele tem que ficar aqui, ó O pezinho Desses dois chifrinhos Tá vendo? Só que eu vou colocar ele mais pra cá, gente Arrumar, né? Pra não ficar torto Aí, eu vou colar Aí, eu vou fazer a parte de trás Viu? Ó Tá bonitinho Ó Aqui, eu puxei o cabelinho pra trás, né? Eu tinha andado já o nozinho Aí, ó Aqui, gente Eu tô dando uns pontinhos Pra segurar aqui, né? E aí, a gente vai fazer a parte do cabelo de trás Esse aqui É só o da frente, né? Ó Ô, gente Estou mostrando tão longe Ó Tá bonitinho, né? Agora, eu vou medir pra fazer o cabelo de trás Sim, eu passei uma colinha aqui, ó Passei aqui, viu? Passei nesse Não sei se passei nesse Passei não Mas vou passar Tô com medo da cola se acabar E hoje tá tudo fechado Vem ser de Deus Essas tampinhas, meus amores, ó São as tampinhas da garrafa, né? Aí, eu botei Eu furei Tá vendo? Eu furei o buraquinho Aqui eu furei, gente Eu não tenho um ferro de solda, ó Aí, eu furei com a tampa Furei com o bico da Da pistola, ó A pistola quente, né? A gente coloca, ó Aqui nós não vamos apertar na cola, né? Aqui a gente vai apertar só na pistola Olha, ó Tá vendo? Pra vocês aprenderem Quando vocês for furar um buraco Não precisar Viu? Aí, aqui a gente vai abrir Uma faquinha O tanto que a gente quiser, viu? Tá Aí Essa aqui já tá abrindo demais Ó Olha esse tamanho Aqui também, gente Eu cortei 16, ó Pra parte de trás Viu? É onde eu vou colar aqui também, ó Os cabelinhos dela Os cabelinhos dela Viu? E aqui, ó Onde vai ficar os cabelos dela, ó Tá vendo? Eu acho que deveria ter dado mais, né? Não, mais vai dar certo, ó Viu? 40 com... 40 com... Aliás, 16 16, não Mesmo Não tô ficando perpada Deixa eu ver aqui 43 Com 40 fios É isso? Aí, aqui, gente, ó Eu vou colocar aqui, ó Viu? Vou colar aqui na parte de trás Vai melhor o bicho Do doce Eu vou colar aqui, ó Nessa parte Essas minhas bichas estão tão ruins Precisa entrar empurrando, ó Tá vendo? Ai, queimei Aí, aqui, a gente vem pra cá Ó Fecha aqui E fecha aqui, ó Tá vendo? Cola Ó Ó, meu Deus Eu tô mostrando tudo errado pra vocês Pronto, gente Ó Colei, né? Aí, agora, eu vou passar uma colinha aqui Pra mim vir com essa parte Eu vou passar um pouco de receita E aí, agora, eu vou passar uma colinha aqui Ó Ó Ó Ó Ó Ó Tá vendo? Meus amores Aqui do mesmo jeito É porque essas partes É mais delicada A gente tem que fazer com mais Calma Aqui eu vou cortar Porque eu vou pentear Depois eu acerto, né? Tá terminando nossa boneca Só falta mesmo É os cabelos, né? Os cabelos lá já estão terminando E aí E vai ver se tem um fio Desse daí Aqui minhas princesas A gente vai pregar a cabeça A cabecinha dela Passar aqui A cola e vamos pegar aqui Aqui eu vou segurar Pra ficar Coladinho Aqui gente Ai bicha tá pesada Olha que cor linda Vocês tão vendo que lindinha Falha mas tá pesada Quase não é boendo Agora eu vou usar As tampinhas né Que eu cobrei Agora o que é que nós vamos fazer Vamos fazer uns cabelinhos Vou cortar aqui uns cabelinhos Tá que eu tô se mole ainda Mas depois eu ajeito Aqui eu vou cortar uns cabelinhos Viu Boto já Aqui minhas princesas Ó Cortei com o cocô Passe o cocôzinho dela Ó Vinte e cinco Ó Vinte e cinco Viu E aqui eu coloquei vinte fio Vinte fio dobrando assim Aí aqui no meio Ó Eu vou Prender Vou prender Eu vou amarrar logo aqui Nossa Melhor amarrar logo aqui ó Ó Ó Aqui eu vou prender Aqui Ó Ó Ó Ó Agora aqui gente ó Tem um buraquinho que eu fiz na tampa né Ó Agora eu vou Colocar Essa lã por esse buraco Deve entrar viu Vai ter que entrar Aqui a outra entrou É só ter paciência Né E puxando Depois Se ficar E a gente arruma Ó Vai puxando Vai puxando Tudinho Ó Tá vendo Vai puxando Ó Você puxa Todas elas Que ficaram aqui ó Gente Tá vendo ó E elas vão entrar Todas pra dentro Essa partinha aqui ó Essa partinha aqui já entrou toda Tá vendo Agora essa aqui ó Agora é essa aqui que nós vamos puxar Pra elas entrar Pra elas entrar também Dá um trabalho Eu me lembro do dia que eu fui fazer um cabelo Pra mim Deu um trabalho Mas é porque é assim mesmo Gente Se eu fizer o buraco muito grande Ele vai ficar feio Ó Depois de feitinho Que eu arrumar todinha Ela vai ficar assim ó Tá vendo ó Eu vou aqui terminar De arrumar Mas calma Aí eu mostro pra vocês Ó gente Entrou viu Como eu falei pra vocês né Com paciência né Eu tenho medo de puxar E ela tem passado uma vez Mas tem que puxar mais um pouco E ela tem que puxar mais um pouco Assim pra baixo O que? A cair Ai Ele não desce Aí Não leva a farma Aí né Soltou Vai ficar só lá em cima É apostado Só sacou de fora Agora não chegou aqui mesmo Bem vivo né Então Tá com certeza Olha aí Só Olha aí Minhas princesas Agora eu fiquei pensando Se vocês viram Que a tampa tira Viram? Ó Aí depois você coloca de novo A tampinha no lugar, ó Pode botar até ficar bem aconchadinha Aí agora solta os cabelos Solta os cabelos da princesa Solta os cabelinhos da pitidinha Gente, uma boneca assim Sem ser peso, pode ser mais linda ainda E aqui, meus amores Olha como é que ficou a nossa boneca Que coisa linda Gente, eu achei tão legal essa estampinha, não foi? Porque deu certinho aqui, ó E a reciclou Ela tá um pouquinho com o pescoço mole Mas eu ainda vou costurar, viu? É porque não tá dando mais tempo Porque ela tá muito em cima Por tempo Ó Mas ela ficou muito linda, ó Linda, 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 linda Aí eu ia colocar um coraçãozinho na mão dela Ó, gente Eu ia botar ela aqui segurando um coraçãozinho Deixa eu ver se dá certo Deixa eu ver se dá certo Olha lá, é mais princesa Ó, que coisa linda Ah, não tá um amor, não tá? Ó, por trás, ó Não é possível? Eu falei, sou um menininho de verdade Esse negócio da sertão ficou legal, não foi, gente? Ficou bem, bem legal mesmo Bem diferente A gente, o pescoço tá muito pra trás Então, meus amores, por hoje é só Deus abençoe a toda Não deixe de dar os likes E até... Amanhã é quarta Até quinta ou sexta, viu? Porque eu vou fazer um exame E esse exame tem que ser feito com anestesia geral E aí eu não sei se eu vou tá bem pra tá Amanhã eu não posso Mas quinta ou sexta Eu já posso tá trabalhando por aqui, viu? Deus abençoe a todos Beijo no coração de vocês Tchau, tchau Eu vou deixar meu pix É... No primeiro comentário, viu? Se vocês quiserem me ajudar, amém Também se não quiser, não tem problema, viu? É só mais meses Tchau, tchau Beijo Tchau 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 Tchau